Gostoso é fazer amor Não era solidão Você julgou errado quem te amou Corri atrás Suei a camisa E o meu que escolhe de nós dois Descansa nos meus braços Confesso estou apaixonado A lua do céu me viu chorando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Mais um sonho O sonho de amor Que se desfez dentro de mim Você foi a verdade que eu queria Não era solidão Você julgou errado quem te amou Soei a camisa E o mel que escolhe de nós dois Descansa nos meus braços Confesso estou apaixonado A lua do céu me viu chorando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor Beijando Gostoso é fazer amor Gostoso é fazer amor É fazer amor É fazer amor Beijando Vou beijar você É fazer amor É fazer amor É fazer amor É fazer amor Beijando É...